E aí pessoal, beleza? O Guilherme do canal Guilherme Developer. Pessoal, vim anunciar o meu novo curso que eu vou estar criando aí na Udemy e os cursos que eu já tenho aqui também, vou estar mostrando aí pra vocês e o meu fórum aqui pessoal já está no ar novamente, então basta criar uma conta aqui pode estar criando conta ou pode estar logando normal, no caso eu já tenho uma conta criada aqui a gente tem as categorias aqui pra você escolher a que você quer publicar temos o chat online pra ver quem está online, as pessoas com quem eu posso estar conversando área de perfil, posso trocar imagem temos também aqui o site do negócio que eu estou criando aqui esse site aqui serve pra freteiros que queiram se cadastrar a procura de serviços dentro do próprio site, então posso estar cadastrando aqui tanto como posso estar cadastrando tanto como cliente, que no caso é uma fornecedora que vai cadastrar um produto pra ser transportado, como eu posso estar cadastrando como profissional no caso de eu quiser fazer uma entrega, trabalhar como freteiro então esse site aqui é do negócio, esse site aqui é do fórum basicamente é isso aqui, eu posso estar publicando em uma daquelas categorias que eu mostrei posso estar mudando informações de perfil, posso estar conversando, mandando mensagem gerenciar publicações, entre outras coisas então o site está bem legal aqui, pessoal, vou deixar tudo na descrição enfim, o curso full stack, pessoal, o que que eu vou abordar nesse curso eu já estou fazendo algumas aulas, mas vai ter a parte básica de HTML e CSS aí a gente vai ver bootstrap, javascript puro, lógica de programação depois a gente vai entrar no Node.js, no backend, a gente vai construir uma API e a gente vai consumir essa API utilizando o React.js no frontend então é um curso bem completinho aí, espero que vocês gostem eu vou estar deixando o link aí dos meus dois cursos, um de Laravel no backend e o outro curso de React Native pra mobile a gente cria um aplicativo, a gente faz o grud, tudo certinho é um curso bem legal e está dentro do preço, né eu acho que vocês vão gostar, pessoal pra quem quer aprender React, tipo Native, pra criar aplicações mobile de forma rápida e fácil eu recomendo o curso vou estar deixando aí o link aí na descrição dos meus dois cursos e é isso, eu não aguardo aí até terminar o meu curso aqui de full stack e estar lançando ele aí pra vocês, beleza, pessoal? obrigado, falou!